Era uma vez três porquinhos Prático, mais velho e trabalhador Seu irmão Heitor era músico E Cícero caçula um roncador Cada um fez a sua casa Cícero só palhas entrelaçou Heitor madeiras e marteladas Prático, tijolos e cimento usou Cuidado, porquinhos! O lobo vai chegar E todas as casas vai soprar! Fum! 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 A casa de palha foi pelos ares A casa de madeira também Voou! Só restou a casinha de tijolos Que todos os porquinhos abrigou Grande festa na floresta O lobo despencou no caldeirão Queimou o seu rabo Fugiu depressa Não volta nunca, não Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Lá, 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 lá Fum! 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 Fum